Primeira vez preso. E que a gente pegou também. Pegou. Eu quero entender o seguinte, você é Edielson. Edielson, você tem problema sério de saúde, não é isso? Exatamente. Qual o seu problema? Hemodialismo, vou ter um seu renal crônico. Renal crônico? Por que você se tornou renal crônico? Pressão alta. A pressão subiu, foi pra quanto? 25 por 17. 25 por 17? Exatamente. E sorte, hein, que não explodiu tudo e morreu logo. É. Aí passou a fazer hemodialismo. Exato. E você aí resolve traficar drogas, rapaz? Primeira vez que eu fui fazer isso, eu caí na besteira. A polícia me pegou, estou pagando a firma exato. Mas o seu irmão já disse que a droga era sua. É minha. Há quanto tempo você estava traficando? Primeira vez foi agora, eu peguei agora só pra levantar o dinheiro. Sério? Primeira vez? Primeira vez. Posso acreditar em você? Pode. Posso acreditar? Sério? Sua mãe sabe que você estava traficando? Não. Sabe que você está preso? Sabe. Mas sabe por quê? Sabe. Mas ela sabia que você estava traficando? Não. E que seu irmão era seu avião? Não. Não sabia. Você disse que começou a traficar pra comprar remédio? Isso. Mas você não já tinha, senhor, remédio? Não. Sempre teve? Eu compro. Quando não tem dinheiro, aí eu mesmo peço ajuda à família. Mas como foi que surgiu a ideia de você traficar? A maior merda que eu fiz na minha vida, eu tô pensando nisso aí. Nunca tinha feito nisso e nem uso. Nem consegui vender nada. Porque a polícia pegou. Nem consegui vender nada. A polícia pegou logo você. Mas pegou quem primeiro? Você ou seu irmão? Nós dois. Você estava atendendo cliente? Como foi? Não. Estava em casa, perto de casa. Foi na frente de minha casa. Preçava quatro dólares? Estava. Você comprou onde? Comprei na rua lá. Na boca. Seu irmão, não estava sobrevivendo com a moto? Edivan, você não estava sobrevivendo com a moto? Não. Então, o que que resolveu entrar nessa parada, rapaz? A moto é sua? Não. De quem é? Tá, não tá no meu nome não, mas eu que pago a moto. Sim, então. Você estava conseguindo faturar quanto por mês com o mototáxi? Tem uma média assim, né? Não tem média. Mas estava dando pra sobreviver. Ah, você... Aí resolve entrar na parada com seu irmão. O olho cresceu, então. O olho cresceu? Não. Então, você vai ter que ir para o presídio. Aqui na quinta delegacia, você não pode permanecer. Porque se você fica aqui, você morre. Eu sei que eu vou e vou sair. E vou mudar minha vida. É uma tristeza isso também, gente. Eu estava comentando com o Adelson. A gente fica triste, rapaz. Porque lá, outro dia cheguei em Itaparica, na cidade, e perguntei. Alguém sabe onde tem um carpinteiro aqui? Ninguém sabe. Algum mecânico de automóvel? Ninguém sabe. Algum eletricista? Ninguém sabe. Algum encanador? Ninguém sabe. É difícil. Sabe onde vem de crack? Já aí, ó. Juni você. É isso aí. Esse, coitado, faz emódiado, assim, rapaz. Eu sei que já passei por isso. Perdi meu rim, perdi meu fígado. Não é fácil. Não é fácil. O que leva uma pessoa a fazer isso, né? Agora, cadê o barão do tráfico? Cadê o tubarão do tráfico? Tem que pegar o tubarão. Outro dia pegaram aquele... Aquele... O barão do tráfico aí, né? É, é. Como é que chama ele? Não tem o nome dele. Lobão. Porra vengar, tá na cabeça. Tem que pegar os caras. Porque tá assim, ó. Deixa eu... Deixa eu ver aqui, ó. Tapuão, aqui, ó. Seu Carlos. Varela, mete bronca aí nas alturas. A praça de Tapuão virou Cracolândia. Aí, a juventude tá fazendo. Agora, procure um... Procure um carpinteiro aí. Procure um mecânico. Um eletrônico, um pintor de parede. Mas pra vender o crack, tá cheio de gente aí. Quer saber o que vai rolar na novela hoje, na Record? Cadê você, Ana Portela? Boa tarde, gente. Pra você que fica ligadinho na programação da Rede Record, a novela Os Mutantes, ó, tá demais. Veja só. Os Mutantes Caminhos no Coração. Hoje, às seis e meia da noite. A pacata cidade de Ribeirão do Tempo não está mais tão pacata assim, não, viu? Tem muitas traições acontecendo por lá. Acompanhe. Você acha mesmo tão absurdo isso que a gente tá fazendo? Foi um golpe do baú, meu amigo. Nós somos amigos da Filomena. E ela é uma menina de ouro, viu? Já te vende a garota e não vai te ver com os amigos dela. Tem que arrumar um jeito de brecar esse casamento. Como você prefere fazer isso? Com a sua ajuda. Hoje, às dez da noite. Até amanhã. Tchau. A grana do povo Adelson. Valendo 300 reais. Chegou a hora da ligação. 8-8-2-9-0-1-0-6. Qual o nome da senhora? É... Genivaldo. Genivaldo? Genival, sim. É isso mesmo. Você mora aonde, Genivaldo? No Arenoso. Aonde? Arenoso. Arenoso? É. Já formou aí a palavrinha rápida? Vamos lá. Futebol. Ganhou quanto, Adelson? Ganhou quanto? 300 reais. Amanhã eu venho do Instagram, hein? Tá ligado. O coronel tá chateado. 300 reais. O coronel ficou chateado, Mariano. Agora atenção que vem aí. Agora vão pedir seu voto. De novo. Logo depois do horário político, você fica ligado, hein? Que vem aí o Se Liga Bocão. Até amanhã, se Deus quiser. Então, amam juntos, pra ficar juntos, presos juntos. Você com 11 anos já roubava carro? Roubava. Tanta violência na cidade Broda, é tanta criminalidade Tanta violência na cidade